A cerimônia de hoje foi uma cerimônia coletiva em que 20 embaixadores, na verdade 19 embaixadores, apresentaram credenciais à Presidenta da República no Palácio do Planalto. A Presidenta da República recebeu individualmente cada embaixador, que pôde conversar com ela por alguns minutos, apresentar seus cumprimentos, alguma mensagem do seu chefe de Estado, entregar as cartas credenciais e apresentar à sua equipe que o acompanhou da embaixada e puderam discorrer brevemente sobre alguns aspectos importantes das relações bilaterais. Falamos rapidamente, durante a apresentação dos credenciais, sobre a literatura. A Presidenta ofereceu algumas dicas, indicações, o que eu devo ler para entender um pouco melhor o Brasil. Para mim, hoje é um dia importante, é um dia de lançamento formal do meu trabalho aqui. Um trabalho, eu diria sempre, digo sempre, que nós, o Reino Unido, somos parceiros do Brasil na transformação social, econômica e humana do Brasil. Um país de uma rápida transformação. Fazemos isso em várias meninas. Na universidade, muitos estudantes, dentro de Ciências de Panteras, vão para o Reino Unido, mais bolsistas, como o Tivning. O primeiro bolsista do Brasil para o Reino Unido, em 1938, vocês sabem quem era? Vinícius de Moraes, que estudou em Oxford. Então, uma boa escolha nesta altura. Então, a educação é importante, investimento enorme do Reino Unido neste país, ainda mais no setor de óleo e gás, mas em outras áreas também. Então, é uma relação política, por exemplo, nós queremos trabalhar com o Brasil, com a Embrapa, por exemplo, na África, aprendendo das lições aqui para aplicá-las na África. Então, esse é um começo, é um dia um, dia zero, talvez, deste trabalho. Hoje foi uma das cerimônias importantes do nosso trabalho diplomático, apresentar as credenciais de cada embaixador para a senhora presidente, que nos recebeu com carinho e é muito importante porque, na verdade, é um sentimento diferente, cada embaixador sente bem-vindo aqui no Brasil e representar o país dele.